Frango caipira, vamos lá para a receita Gosto de galinha caipira, gosto de pirão Então assiste esse vídeo até o final que você vai acompanhar aqui Como eu faço minha galinha caipira Pirãozinho gente, olha vamos começar logo limpando aqui esse frango E olha só pessoal, já terminei aqui de limpar a galinha Cortei ela todinha, limpei Deixei uns corinhos porque são esse corinho aqui Que vai dar o tchan da receita Agora eu vou colocar sal ao gosto Aí eu vou usar essas verduras aqui Vou usar cebola, pimentão, pimenta de cheiro Folha de hortelã, tomate, batatinha, coentro E 3 dentes de alho E aqui ó, pode ser azeite também para refogar Já terminei de cortar as verduras Agora eu vou refogar Ó, tudo cortadinho aqui já Cortei aqui, deixei a batatinha inteira Que é o coentro E aqui é a cebola e o alho Vamos refogar logo esse aqui E olha só, vou colocar aqui o alho O alho E aqui ó, vou colocar a cebola E aqui ó, vou colocar a cebola Gente, olha, estou colocando aqui, já recebou o alho e a cebola, já estou colocando o franguinho aqui dentro, galinha capoeira. Vou mexer assim, vou tirar com o alho e com a cebola. Olha só. Aí, minha gente, eu vou colocar uma colher de tempero, uma colher de colorau, mexer. Feito isso, agora vamos para o restante das verduras. Agora eu vou colocar a água até cobrir essa galinha aqui. Olha só. Agora eu vou colocar aqui o cheiro verde. E vou tampar aqui na panela de pressão. Vou deixar cozinhar uns 30 a 40 minutos na pressão. Vou contar depois quando a panela começar a chiar, aí é que eu vou começar a contar os minutos. Deixa eu tapar aqui agora. Gente, volto já já, quando ela estiver pronta, viu? E olha só, já ficou pronto aqui, já tirei a pressão. Olha só como ela ficou, gente, que dá para ver. Ficou com o caldinho, ó. Eu deixei, eu cozinhei ela com bastante água porque eu vou fazer o pirão. Aí agora eu vou tirar esse frango daqui, ó. Vou colocar ele aqui dentro, nessa travessa. A batatinha, deixa eu mostrar para vocês, ó. A batatinha ficou inteira, olha só. A batatinha ficou inteira. Vou tirar também a batatinha. Vou deixar esse caldinho esfriar. E olha só, gente, ó. Tirei o frango, né, como ele ficou. Deixei até com o caldinho aqui, para não ficar tão seco. Ficou bem molinho. Aí agora eu vou esperar esse caldo aqui esfriar. Assim que esse caldo esfriar, eu volto para fazer o pirão. E olha só, minha gente, agora já deu uma esfriadinha aqui, tá morninho. Agora eu vou colocar aqui, ó, a farinha para fazer o pirão. Vou ligar aqui o fogo agora. Esse fogo só quer ligar. Esse fogo, só quer ligar. Esse fogo, só quer ligar. Fisqueira agora, ó. Aí, minha gente, é só mexer. Mexer como se fosse uma papa e deixar cozinhar, deixar ferver. Gente, olha, o pirão já ficou pronto. Olha como ele ficou. Agora... Olha, gente. Agora eu vou botar um arrozinho branco, porque a gente sabe que pirão combina com arroz branco, não é isso? Gente, olha só como ficou o frango, o pirãozinho, a batatinha não se desmanchou. Gente, se você gostou aí desse vídeo, segue aí, viu? Se inscreve aí no meu canal. Segue lá no Instagram também. Miriam Andrade. Hummm. Minha gente, como tá gostoso isso aqui, viu? Hummm. Delícia, viu? Delícia. Deixa aí seu joinha. Se inscreve, tá? E fale sua receita. Tchau. Tchau.